Olá gente, tudo bem? Ter o cabelo bonito e bem tratado sempre foi sinônimo de beleza. Estamos constantemente em busca de produtos naturais que realçam a beleza, sem precisar recorrer a produtos químicos. Este é um shampoo que alisa os fios e elimina frizz, além de ajudar a acelerar o crescimento dos cabelos. Rico em ômega 3, ácidos graxos, ácido alfa-linolênico, dentre outras vitaminas e sais minerais, responsáveis por nutrir e regenerar os fios. Anote a receita. 800 ml de água, uma barra de sabão de coco picado, natural, 100 ml de leite de coco, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, 3 colheres de sopa de vinagre de maçã, 4 colheres de sopa de linhaça marrom ou uso babosa. Deixe a linhaça de molho na água por 8 horas. Após esse tempo, bata no liquidificador e coe para retirar o líquido que será usado. Retorne com o líquido para o liquidificador e coloque o sabão de coco e triture até que o sabão dissolva completamente. Quando a mistura estiver totalmente homogênea, vire em uma bacia e vai misturando e acrescentando aos poucos outros ingredientes. Misture bem até que fique toda receita homogênea. Lave os cabelos normalmente com este shampoo caseiro. O alisamento do cabelo é gradativo, portanto a cada aplicação mais liso vai ficar o cabelo. Use esta receita de 2 a 3 vezes na semana. Este produto é natural e pode ser conservado na geladeira por até 30 dias.